Este esquiador tentou algo quase que impossível, descer uma montanha gigantesca de gelo. Não há registros do local, nem mesmo do nome deste verdadeiro maluco. As cenas são aterrorizantes. Em dado momento da descida, o esquiador perde o controle e cai. Praticamente uma queda livre. Ele chega a se chocar com algumas rochas. Mas mesmo assim, sobrevive. Incrível! A CIDADE NO BRASIL